Que é uma banda que eu gosto muito, eu escuto desde criança, minha família toda é apaixonada. Meu irmão também gosta muito. E seria incrível, assim, porque o Fred Mercury foi um cara maravilhoso, né? Maria Fernanda! Eu adoraria fazer um tributo ao Cazuza, que foi um artista incrível, tipo um rei do rock, assim, que ele marcou gerações. E é um disco que eu gosto muito, eu adoro as músicas dele, me identifico um pouco com ele também. Eu já fiz um tributo a eles, Regina, também, que foi uma experiência maravilhosa. Gostaria de fazer também do Fred Mercury, gostaria de fazer do Queen, na verdade. Que é uma banda que eu gosto muito, eu escuto desde criança, minha família toda é apaixonada. Meu irmão também gosta muito. E seria incrível, assim, porque o Fred Mercury foi um cara maravilhoso, né? Ele foi considerado até o melhor cantor de todos os tempos. E eu acho ele incrível, assim. E eu adoraria fazer algo homenageando ele, porque eu acho que ele foi um artista tão magnífico. Que eu adoro, eu acho que seria muito bom pra mim, assim. Acho que seria legal. Acho que seria uma coisa que ficaria marcada pra mim. O que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. I don't want to die